Alô você, uma bênção do Padre Natalício pra você, reitor aqui do Santuário e Paroco de Lunardelli. Estou aqui na Gruta de Santa Rita de Cássia, Lunardelli, capital paranaense da fé. A nossa imagem de Santa Rita, sempre muito querida, aqui na gruta. Quanta gente passa aqui para visitar, fazer seus pedidos, deixar aqui os seus pedidos, ali na caixinha dos pedidos, quanta gente faz isso e nós estamos consagrando, oferecendo todos esses pedidos. E lembrando que amanhã nós teremos, aliás, domingo, próximo domingo, amanhã ainda é sexta-feira. Mas no domingo nós vamos ter aqui dia 22, muita gente aqui e nós queremos acolher você. 22 domingo, você imagina que maravilha. Deixa eu passar pra você a palavra de hoje, a força da palavra que muda, que converte a gente. O evangelho de hoje, continuação do evangelho de São Marcos, capítulo 3, do versículo 7 ao 12. E muita gente vinha pra Jesus, das regiões até de Jerusalém, vinha procurar Jesus ali na região em Cafarnaum. As pessoas vinham e era um tumulto, muita gente e chegava até a oprimir Jesus. Que coisa, né? Eu fico imaginando hoje as pessoas buscando Jesus. Eu imagino as pessoas aqui no santuário, nos vários santuários, nas várias igrejas. As igrejas vão lotando porque precisamos encontrar Jesus. E havia tanta gente que Jesus mandou providenciar uma barca. Interessante, barca, né? A barca pra quê? Pra Jesus ir lá no meio do lago e de lá pregar pro povo na praia. Gente, essa imagem, eu fico imaginando se eu estivesse lá. Jesus lá no meio do mar, em cima da barca, pregando pro povo. E olha que ele não tinha microfone, não. Essas técnicas modernas que nós temos. Ah, se Jesus tivesse, hein? E hoje nós temos e precisamos usar. E inclusive eu tô aqui usando. Estou aqui usando esse sistema de chegar até você, aí onde você está. Jesus lá no meio do bar, do mar, falou pro povo na praia. E eu daqui, desta barca, quer dizer, desta gruta de Santa Rita, estou chegando até você, onde você está. E vai além dos municípios, das cidades, dos estados, dos países. E vai pro mundo afora. É a palavra de Jesus chegando aí. E é interessante, nesse ano vocacional, esse ano em que nós estamos rezando, pedindo vocações. Queremos que as pessoas venham pra Jesus. Não venha pra mim, não. Não venha por causa de mim. Claro que não, eu sou um ser mortal. Mas a gente vem por Jesus. Eu apresento vocês esse Jesus apaixonado pelo povo. Ia lá no meio do lago, lá no meio da água e pregava para o povo. Que Jesus continue pregando pra nós. E eu espero você aqui no próximo domingo, e sempre que você puder, para que a gente possa continuar pregando. A palavra de Jesus continua ecoando pelo mundo afora. Venha pra barca de Jesus. Venha pra perto dele. Pega os seus barquinhos. Pega aí um ônibus. Pega aí o seu carrinho. Pega aí a moto. Tem gente que vem de bicicleta, vem a pé, vem a cavalo. Venha pra Jesus. Eu tenho uma benção pra você. Daqui, da Gruta de Santa Rita. A benção desta quinta-feira. Quinta-feira Eucarística. Sempre às três horas, aquela nossa missa da novena, pelas várias rádios. Que o seu Deus abençoe você. Dê muita paz aí. Daqui, da Gruta, pra você aí. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E aí Amém. Amém.